Eu, eu tenho o óculos do like, já meu amigo Lucão, ele tem o cacto do like. E Lucão, o que que esse cacto do like ele faz? Ué, quando você vê o spike do like, você é obrigado a deixar o like, caramelo. E é isso mesmo, hoje eu e o Lucão, a gente vai reagir aos shorts mais bizarros do YouTube. Vamos lá, Lucão? Eu acho que eu tô preparado, e vocês? Estamos, capitão! Ô, Lucão, olha só como que o Hinaldinho, ele tá maluco. O Hinaldinho, cara. Nosso amigo Hinaldinho tá fazendo um hambúrguer numa esteira. Mano, hambúrguer na esteira. Não, o Hinaldinho não vai fazer isso não, né, cara? É, ele tá maluco. Eu pensei que ele ia comer, tá? Ainda bem que ele não comeu. É, ainda bem. Mas, Vipão, o Hinaldinho também é mágico. É, vamos ver ele sendo mágico. Eu preciso acender essa vela que tá aqui no fundo da jarra. Por isso que eu acendi ela. Caraca. Olha só. Basicamente, eu vou pegar aqui, ó, essa panela de água. Mentira. A vela vai apagar, o Lucão? Olha só, o que que vai acontecer com ele, galera? Ah, para. Ah, não. Ah, já entendi, Vipão. Tu não entendeu? Não. A vela tá atrás da... Ah, lá, ó. Mano, o Hinaldinho, ele é campeão de trolar os outros, o Lucão. Ele é um malandro, cara. Tem uma coisa também que o Hinaldinho não tem em casa, o Lucão. Sabe o que que é? O que é? Faca, ele não tem faca em casa. Deixa eu vir o Lucão em uma abobrinha. Vamos descobrir agora, velho. Para, velho, para. Do vento. Será que corta, o Lucão? Ai, que coisa nojenta, Hinaldinho. A janela do carro não corta uma caixinha. Ai, que que é isso, Capão? Bora ver o que que pega com uma panela. Caraca, mano. Ele corta as coisas de casa com a janela do carro. Juro para vocês. Tomem muito cuidado quando forem fechar o vidro do carro de vocês. Caraca, mano. Não sabe... Mano, eu nunca mais vou tentar colocar meu dedo no vidro, Lucão. Cara, eu já vi gente quebrando o dedo com isso, cara. E quando seu irmão te pede um pedaço do lanche? Olha, é assim que acontece, Lucão. Nunca. Por favor, você sabe que eu te amo, né? Tá, tá. Toma. Tá bom. Deixa eu ver se tem veneno aqui. Ô, mano. Tô te salvando, cara. O que que tu quer, cara? Dá uma mordida aí, otário. Toma, mano. Morde pequeno. Mano, toda vez que o meu irmão pedia um pedaço, era assim, velho. Ele mordia... Ele dava um bocão. Era um bocão mais ou menos assim o Lucão que o meu irmão fazia. Cara, e não sobra nada. E quando a sua mãe, ela é professora da escola. Tirou quanto, mano? Tirei zero, mano. Zero? Muito burro. Tu tirou quanto? Tirei zero vírgula cinco. Tu só acertou uma questão, cara. Tu também é burro. Sim, mas tu é mais. Deixa eu ver tua prova aí. Morra de inveja. Oxi, eu coloquei a mesma coisa que tu e na minha tá como errada. Professora? Não, mano. Sai fora. O que que foi? Peraí, mano. Por que que a minha tá como errada se eu coloquei a mesma resposta que ele? Nossa, isso é verdade. Eu errei, ó. Viu? Os dois tiraram zero. Olha aí, cara. Foi mal, cara. Tá feliz com isso, filho? Em casa a gente conversa sobre o seu zero, tá? Não me chame de filho. Aqui a senhora é só minha professora. Esqueceu? Estão liberados. Tô te esperando lá fora, tá? Amanhã o olho tá de atestado. Olha, Lucão. A minha mãe, ela já foi minha professora, sabia? Sério, cara? Já, mano. Isso deve ser assustador. Demais. É, parece que o Ted acabou jogando muito Minecraft, Lipão. Demais. Ele vai fazer o que eu tô pensando, coitado do Johnny. O Johnny vai ser lançado no portal do Nether. Não faz isso, Ted. Tenha a moral, Johnny. Ele é muito fofo. Vai, filhão. O plot twist é muito bom, cara. Adorei. O Johnny volta. Pelo outro lado. Ele volta. Lucão, depois de o Ted jogar tanto Minecraft, sabia que ele largou o YouTube? É, e agora era o quê? Tiktoker? É. Ele tapa as dancinhas. Que isso, cara? Ô, Tedzão. Vamos buscar uns mines. Por que você tá achando essa dancinha do Ted, Lucão? Ah, ele tem um jingado, né? É molejo. É, eu acho que ele tem futuro sendo um tiktoker. Pessoal, esse cara fez o impossível. Ele nos revelou quantos grãos tem um quilo de arroz. Eu vou descobrir quantos grãos tem num pacote de um quilo de arroz. Nem me pergunte de onde tirei essa ideia. Primeiro, eu despejei todo o arroz num pote pra ficar mais fácil de contar. Comecei a contar grão por grão, um de cada vez, até encher o outro prato. Era grão que não acabava mais. Ah, não. Tá, calma lá. Calma lá. Você que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui quantos grãos de arroz você acha que tem em um quilo de arroz. Cara, eu acho que deve ter uns... Uns 50 mil, cara. Eu acho que tem uns 80 mil. A minha conta já passou dos milhares. O prato começou a fazer uma montanha. E meus dedos não aguentavam mais. Foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Peguei a pinça e continuei contando. Comecei a me afogar em tanto arroz. Literalmente. Isso me lembrou que estamos engolindo o meu maior rival, Neymar Júnior, em número de inscritos. Falta pouco. E com a ajuda de vocês, vamos conseguir. Me segue aí também. E finalmente eu descobri que o pacote de um quilo de arroz tem exatos 50 mil, 821 grãos. Cara, eu não falei 50 mil. Você falou 50 mil, você acertou, Lucão. Que isso, cara? Eu sou um monstro. Essa aí, o Lucão, galera, ele deu uma cagada hard nessa. Mas aí, Lucão, mãe versus filhos. Olha só. Ó, eu. Eu de madrugada, pra não acordar minha mãe. Ufa. Minha mãe, quando tá... Quando eu tô dormindo. Quando eu tô dormindo. É muito isso, velho. Isso quando a mãe não liga o aspirador pra limpar a casa, e o aspirador parece mais uma turbina de avião. Demais. Quando no sábado, que você quer dormir um pouco mais, a tua mãe liga o aspirador de pó e te acorda, velho. Muito isso. É muito. Pepão, você tem uma garrafa de água aí? Tá aqui, ó. E você consegue beber ela inteira em um segundo? Tá louco? Eu não. Mas essa pessoa aqui conseguiu. Quem conseguiu beber uma garrafa de água inteira em apenas um segundo? Cara, o Mikael Melo, ele... Ele é um cara com muitos talentos. Exato. Ó, ele tá tentando tomar uma garrafa em um segundo. Eu não consigo nem fazer a metade. Meu objetivo é passar o Neymar, então me segue antes que eu vou me... Depois de quase vomitar várias vezes... Ele tá destinado a passar o Neymar também. Total. Eu também queria passar o Neymar. Eu já passou faz tempo. Não, ele conseguiu. Olha isso. O melhor jeito é dar um primeiro grande bolão e depois empurrar o resto da água com ela mais. Não, ele é muito troll, velho. Cara, esse cara podia ter morrido afogado, Lipão. Não repita isso em casa. Jamais. Como que você vai tomar uma garrafa de água em um segundo? Só se você for muito louco igual ele. Bom, tem mais gente maluca aqui no YouTube Shorts. Não tô entendendo nada. Sabia que tem como pedir só queijo no McDonald's? Será que é possível pedir só uma fatia de queijo no McDonald's? Vou começar a tentar pedir mil no aplicativo. Sem pão, sem molho, sem carne, sem salada. Nada, galera. Só um braço de queijo. Queijo puro é tão ruim. Eu não posso pelo menos. Decidi então ir no drive-thru. Ó, ele foi no drive-thru. Ô, Neox, cara. Ô, Neox, meu amigo. Porra. Sem tomate. E pra minha surpresa, veio errado. Veio pão, pão, queijo, cara. Eu tava muito frustrado. As pessoas não me entendem. Só se eu desenhar pra começar a me entender. Então foi exatamente isso que eu fiz. Desenhei exatamente o que eu queria como pedido. Não, cara. Mas esse teu desenho ficou muito feio. Tinha um tablet gigante pra fazer o pedido. Deixei o Big Mac pelado, irmão. Tinha tudo. Cara, quem que pede um McDonald's sem pão, velho? Mostrei a minha obra de arco. Tá, agora o desenho dele ficou muito bom. Eu paguei 15 reais por um pedaço de queijo, cara. 15 reais por um pedaço de queijo. E finalmente o pedido chegou. Ó. Foda que eu nem gosto de queijo. O que tá acontecendo com o Tube Shorts, mano? Um McDonald's, mas sem pão, velho. O cara, ele pede um pedido só de queijo. Daí ele não gosta de queijo. Cara, tá ficando bizarro o Tube Shorts. Não tendo mais nada, família. Mas, Lucão, você sabia que tem como eu e você entrar no cinema só com um ingresso? Me prova, então, cara. Duas pessoas com ingresso só. É só um ficar em cima do outro? Ó lá. Mano, e deixar que ele passar... Olha isso. Por quê? Não, só foi um. Então tu tá acreditando em tudo que tu vê na internet, Lipão. Ah! Eu acho que dá pra fazer isso na vida real, Lucão. Vamos fazer, mano. Para, cara. Não, velho. Tô parecendo aquele estilo que acredita tudo que tá vendo na internet. É que o Tube Shorts, galera, tá me deixando maluco. Não entendo mais nada. O teu que aí tá baixando, Lipão? Eu vou ter que ir aí e dar um pescotapa na tua cabeça. Pô, galera. O Lucão ficou bravo comigo, mano. Vai me dizer que tu também acredita nessa trollagem aí, Lipão. Como trollar a sua irmã? É, vamos assistir essa trollagem aqui. Olha. Você tem que só acompanhar com o olho, ó. Me falar onde tá o cheiro, ó. Esse 100 reais tá mais velho do que eu, tá? E olha que eu não sou novo. Ó, vamos acompanhar. Ela tem que saber onde que tá o pote de mentos. Ó. De novo? Mas, ó, presta aí. Tá lá no canto. Tá? Esse daí, ó. É efeito sonoro isso aí. Não vai me enganar, não. Ó, eu adoro os shorts do Gien, tá? Esse daí, ó. Ela errou. De novo. Ó, presta bastante atenção. Tá ali, ó. Cara, muito genial, cara. Ah, mano. Isso daí é... Muito genial, cara. É pegadinha, velho. É óbvio que não vai tá ali porque era efeito sonoro. Cara, gente. É um gênio, cara. Ó, tava na mão dele, velho. É um gênio, cara. É óbvio. Ele é muito troll, velho. Ó, Lucão. Ele é tão gênio que não acabou a trollagem. É provado cienticamente que você coloca água dentro de um balde. Coloca ele no teto e aplica pra ele. Ah, não. Essa aí eu já sei. Essa daí é velha, tá, gente? Essa daí é velha. Essa é velha demais. Ele vai mandar a mulher dele segurar, quer ver? O balde de água. A ver, maléria. Sou boba, coitada. Quem que cai numa pegadinha dessa, velho? Ah, para, cara. Ai, ô, gente. Tu tá achando... Tu tá medindo nosso QI como, cara? Eu não caio nisso, não. Eu não caio nessa, não. Isso aí eu vi quando eu tinha 15. Eu já tenho quase... Vai cair na cabeça dela, quer ver? Vai cair na cabeça dela. Não. Mas você não foi boa pra caramba. Ah, não, velho. Não desista dos YouTube Shorts. Só tem maluquice. Agora, Lipão, nós vamos de Natan por aí. Olha só. Você atravessaria esse lago, Lucão. Para ganhar um cacho de banana. É óbvio, cara. Se eu tivesse morrendo de fome, eu atravessaria até dois lagos desse. Ah, é. Você quer atravessar o lago e pegar banana, Lucão. Ó, Lipão, tu me respeita, tá bom? Deixa eu ver aí, ó. Vamos ver, ó. Ó, ele é brabo, o Natan, ó. Isso, cara. O cara, eu me surpreendeu demais. Como que ele fez isso? Caraca, mano. Agora ele me surpreendeu pra caramba. Demais. Lucão, e o dia que o Natan foi no banheiro químico? Isso, cara. Esse banheiro químico aí geralmente fede. O cheiro não é nada bom, Lipão. Nossa, eu detesto o banheiro químico, velho. Ocupado. Tá. Isso, Natan. Eu não queria te fazer... Eu não queria ver essa cena, não, Lipão. Não. E olha isso. Ele foi no banheiro químico no meio de um jogo de... De beisebol. Ó. Sai daí, Natan. Vai, sai do banheiro agora. Vamos ver se tu consegue. É, tu aprendeu com o Natan que tu nunca pode ir no banheiro químico. Tá, já que é pra passar um pouco de vergonha, vamos ver os meus próprios shorts, né? Nossa mãe sempre encontra o que a gente não acha. Eu quero ver esse vídeo aqui do Lucão. Vamos ver se ele tá fazendo shorts bom. Ô, Lipão, tu me respeita de novo. Ô, mãe, tô indo no mercado. Vou comprar leite. Ué, por quê, filho? Nós temos leite na geladeira. Não tem, mãe. Eu acabei de olhar e não tem leite nenhum. Tem certeza que viu direito? Não. Não tem. Não tem leite. Deixa eu ver isso. Não, não, não. A mãe já fica pistola, né, cara? Ah, tá. O que é isso, Luiz? Ah, tá. Beleza. A mãe é sempre assim, cara. A mãe, ela é o... Ah, mãe, cadê meu celular? Não vi lugar nenhum. A mãe sempre acha, velho, impressionante. E quando você é mais inteligente do que o médico? Aqui diz que você não tem mais muito tempo, não. É, você vai morrer. Não, eu não vou, não. Ah, não. Você não fez isso. Ah, o que é isso? 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 Eu olho com esse short, dá um pouco de vergonha alheia, cara. Mano, o médico. Isso que dá, mano. Você se consultar com o médico, que é jogador de uno. Dá muito ruim. O LKzinho vai mostrar pra gente o presente de cada idade. Prepara que esse moleque é bom. Ganhando presente quando tem cinco anos. Oi, menino lindo. Olha só o que madrinha comprou pra você de Natal. Play sim. Madrinha rica da peiga. Quando você tem dez anos de idade. Oi, menino. Olha o que eu comprei pra você de Natal. Uma camiseta. Ai, é muito isso. Quando tem quinze anos. Não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Olha aqui, menino. Cinquenta reais pra você de Natal, tá bom? Cinquenta reais. Cinquenta reais? Top. Ah, piorou muito, né, Lipão? De um play e cinco. Seis meses. Dezoito anos? Ele tá lá assistindo como ganhar dinheiro. Dezoito anos, ela nem vai ir. Ela nem vai. Feliz Natal. Ah, obrigado, obrigado. Por nada, por nada. Cadê meu presente? E meu presente? Presente? É. Ah, tá. Olha lá. Vai gastar um preço. Muito bom, mano. Muito bom, velho. É. Eu completei vinte e seis anos, né? É. Semana passada. E eu não ganhei nenhum presente do Lucão. Olha, Lipão. Eu vou te mandar um presente, tá? Um presente pontudo. Pra tu colocar embaixo do teu travesseiro. Tá aqui na minha mão o teu presente. Deixa que tu vai ver quando chegar ele aí. Bom, chegou a minha hora de passar vergonha. Lucão, quando você tá com dor nas costas? Ai, que dor nas costas. É, tu tá velho mesmo, né, Lipão? Eu nem fiz nada. Eu nem fiz nada pra tá com dor nas costas. Confortável. É que o Lipão é gamer demais, daí ele fica jogando doze horas por dia. Esse filme é muito bom. Hum. Não, não. Calma lá. Eu acho que eu já assisti esse filme. Olha, Lipão. Tu tá com amnésia, meu amigo? Olha eu dormindo. Não consigo nem amarrar mais meu tênis. O cara tá pior do que o meu... Ô, mano, eu já falei pra você sentar direito. E se você não quer ficar igual ao meu filho, deixa o like nesse vídeo, hein? Olha a minha cara, velho. Não, 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 não. Deixa eu buscar isso aqui. Olha, eu vou deixar o like porque eu não quero ficar igual o Lipão. Se você não deixar o like, mano, você vai sonhar com essa pessoa aqui essa noite. Deixem o like. Agora o Aliposa vai te pegar. E quando você já é adulto e mora sozinho em casa? É mais ou menos assim. Eu comprei um doce. Esse doce é muito bom. Eu vou colocar na geladeira. Eu espero que ninguém coma, hein? Olha a geladeira do Papi Pão. Mas ele mora sozinho? É. Ladainha, tá, rapaziada? Eu moro do meu docinho. Ué? Mas ele mora sozinho? Roubou meu doce se eu moro sozinho. O que roubou meu doce, Lucão? Cara, provavelmente quem roubou teu doce... Hum, Lipão... Hum... Ai, eu sei quem roubou o doce dele. Agora você vai ver como que o seu pai vai estar em 2050. Filho, o que você tá fazendo? Oi, mamãe, eu tô estudando. Ai, eu tô cansado de falar que essas coisas aí de estudar não dá nada na vida. Porque você não vai gravar um TikTok. Vai fazer uma... Mas, mamãe... Mais nada, viu? Porque o que eu tô fazendo é que só hoje o seu primo Gael gravou três TikToks, quatro views, 32 stories, e você aí estudando. Só mais cinco minutinhos, mamãe. Deixa a mãe estudar. Aí depois pensa em estudar, tá bom? Cada um. O JP é muito inteligente, cara. Aí ele vai ser obrigado a dançar, ó. Filma, filma. E quando você tá na aula de inglês e pede pra ir no banheiro? Professora, posso ir no banheiro? In English. In English. Láscoa. In Nero. In Nero. Bathroom. 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 Pipi. Pipi. Pipi, Carlito. May. Mayday, professora. Mayday. Tá vazando uma gotinha. A primeira gotinha, professora. Ai, bathroom. Ai, go, bathroom. Yeah. Ai, mijando. Amazing. Vai no banheiro, vai. Não, não. Não, eu já mijei aqui. É. Você morreu depois desse vídeo? Eu achei esse vídeo estranho, mas tudo bem, né? Eu achei engraçado. Lipão, hoje a gente vai descobrir quanto tempo demora pra secar uma água que você derrama no chão. Quê? Eu vou descobrir quanto tempo leva para um copo de água secar. Eu sei que isso é meio idiota, mas é meu dever trazer as respostas das coisas mais inúteis que vocês me perguntam. Já achei o local que eu vou derramar. Meu nome é do ligado e vamos lá. Pelo que isso não é inútil não, cara, porque se tu derrama num lugar, é interessante saber quanto tempo leva. É, vamos ver quanto tempo que leva para a água secar no chão. É, o sol tá torando e lá. 28 graus tá fazendo lá, mano. Ó. 14 minutos pra secar a água, mano. E Lucão, pra você ficar seco depois de entrar na piscina, quanto tempo que leva? Eu vou descobrir quanto tempo é necessário pra ficar seco após sair da piscina. Eu sempre quis saber quanto tempo seria. Pode demorar entre uma. 2 e 3 horas. Então eu resolvi ser paciente e esperar. Dei uma alongada e eu realmente tô achando que eu vou passar o dia inteiro aqui. Depois de muito tempo, finalmente eu fiquei seco. Eu imaginava que seria mais tempo, mas chegou a hora de mostrar o resultado. Eu fiquei aqui em pé 37 minutos. Agora eu quero que você comente aqui embaixo quanto tempo você achava que ia durar. Eu achei que ia ficar umas 2 horas, mano. Eu também, mas eu acho que ele não ficou completamente seco. Eu acho que umas 2, 3 horas, porque eu já fiz esse experimento, tipo, sem gravar, sem nada. E foi umas 3 horas ali, Paulo. É. Mano, eu cheguei numa conclusão, Lucão. Aqui nos shorts que a gente viu hoje tem muita gente troll, velho. A gente vai ter que começar a fazer mais shorts aí pra ensinar essa rapaziada, né, Lucão? É aquela dica. Nunca acredite em tudo que tá vendo na internet, né, Caramelo? Exato. Eu vou precisar ir na sua casa aí e dar um pesco-tapo em você. Nunca acredite em tudo que tu vê na internet, hein? Mas aí, agora é bom você deixar, ó, aquele likeão, tá? Porque se você deixar muito like vai ter mais vídeo. Nisso você pode acreditar, tá? E é isso. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Um abraço aqui do Mano Lipão. Até a próxima. Assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Fui. E tchau, tchau.